Tudo bem com vocês? Eu vou jogar agora o zoom e alguém fazer mais das sonhas é fácil, tá bom? Olha aqui é muito fácil deixa eu estar esperando o zoom tá bom vamos esperar o zoom o zoom o zoom o zoom o cabelo azul o cabelo azul peraí então eu vou só pegar aqui a mochila não tem nada a mochila vou pegar aqui o meu Deus o meu Deus Os caras se levam Fazem as contas Não tem nada Não, não viu nada Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Chegamos onde? Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Amor Ai Amor Não 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.